Fala pessoal, aqui é o Eliel, seja bem-vindo a mais um vídeo e esse é o primeiro vídeo de uma série de aulas muito especial abordando o assunto reatividade. A gente vai abordar os três passos da reatividade, então, entendendo a reatividade, as causas, os motivos, assumindo a responsabilidade, depois, o melhor caminho para a resolução e, por último, como solidificar os novos comportamentos no lugar da reatividade. Meu nome é Eliel e eu sou criador do método Rotira Blindada, mais de 350 alunos, 100% pela internet, com diversos cães de diversas raças e muitos deles com problemas de reatividade. Inclusive, cães em casal, como dois pitbulls e diversas raças que andavam juntas e tinham problemas de reatividade com cães de terceiros, que foram resolvidos pelos nossos alunos seguindo essa metodologia que você vai começar a conhecer agora. Bem, serão três aulas. Eu peço que você assista todas as aulas até o final com papel e caneta porque você vai aprender muito e vai ter dicas práticas para você colocar em prática. Então, vamos lá, sem mais delongas, o que é reatividade? Quem é reativo é reativo a alguma coisa, a alguém, ou a um cenário, ou algum local, ou algum gatilho que gera um comportamento de reatividade. Quando a gente fala de reatividade canina, na verdade, a gente está falando sobre um comportamento agressivo, na maioria das vezes, onde acontece alguma coisa e o cão entende que ele precisa ser agressivo, demonstrando comportamentos agressivos, como latir, rosnar, atacar, puxar a guia, para resolver aquele problema. Então, a reatividade, ela é uma situação, ou seja, o seu cão, ele está reativo, ele não é reativo. E eu sei que parece um joguinho de palavras muito simples, muito bobinho, mas essa mudança de palavra pode mudar a sua mentalidade. Eu conheço pessoas, até colegas de profissão, que tem cães que eles afirmam que são reativos, não que estão. E aí eles vão enrolando esse problema para sempre, porque eles acostumam a viver com esse problema. E eu entendo que um cão, o cão, ele está preso em um comportamento. O cão, ele está preso no comportamento reativo. Ele aprendeu que, com comportamentos agressivos, ele precisa ter comportamentos agressivos para resolver aquelas situações. esse cão não está feliz, porque ele está sobre um alto nível de estresse e ele está, na maioria das vezes, com medo. Então, você, como dono do seu cão, tutor, ou como você quiser se chamar, precisa ter a responsabilidade de assumir as rédeas dessa situação e resolver essa situação. E sim, é possível resolver qualquer cão que está reativo. A solidez desse trabalho é que vai mudar, dependendo da idade do cão, dependendo do temperamento do cão e dependendo também da sua dedicação, em primeiro lugar. Mas, com certeza, é possível melhorar toda situação com todo cão. Simplesmente porque nós vamos trabalhar com uma mudança de rotina. E mudando a rotina, o manejo, nós mudamos os estímulos do cão e nós mudamos, por fim, os seus comportamentos. Então, entenda, o seu cão, ele está reativo. Ele não é reativo. Quais são as principais causas da reatividade, então? Ou da agressividade nesse cenário? Bom, a maioria das vezes é por medo. A maioria dos cães que estão sendo reativos, eles estão com medo. E eles aprenderam que alguns gatilhos deixam eles com medo e eles são obrigados a entrar num comportamento agressivo para resolver aquela situação. Então, por exemplo, o seu cão que foi atacado, que tomou um susto, ou coisas semelhantes, aquilo se torna um gatilho para ele. E como ele está com medo, geralmente, um cão com medo, ele tem dois cenários. Ou ele foge, ou ele ataca. Comportamento de luta ou fuga, que é muito comum na natureza. Existe também o frizz, que seria o congelar, mas a maioria dos cães ou lutam ou fogem. E a maioria dos cães, como eles estão atrelados a você com uma guia, eles aprendem que a única opção que eles têm para lidar com o medo é atacando, é se tornando agressivo. E esse cenário começa a criar um padrão. Porque se o cão, ele tem muito medo, e se ele tendo medo, ele começa a ser agressivo. E sendo agressivo, aquele outro cão, aquela pessoa, ou aquele cenário se afastam dele, ele é recompensado por isso. Então, o cão, ele entende que, sendo agressivo, ele vai ter uma recompensa, que é voltar para o cenário de paz. Olha que interessante. O cão, ele está caminhando com você. Algum cão cruza com ele. E ele fica com medo. Só que ele late agressivamente, e aquele cão foge. O dono daquele cão afasta aquele outro cão do seu cão. Então, ele é recompensado, voltando ao estado natural de paz. Ou você pega o seu cão reativo e afasta daquela situação. Então, ele é recompensado, voltando ao estado natural de paz. Existem também outros motivos de reatividade. Uma delas, por exemplo, é a frustração. O cão, ele quer interagir com outro animal da mesma espécie, com ele, e ele começa a puxar a guia. Quando ele puxa a guia, ele é tracionado para trás, principalmente para o peitoral. Aqui vai uma dica. Peitoral é a melhor ferramenta do mundo para ter um cão reativo. Inclusive, é usado nos treinos de proteção para deixar o cão mais agressivo. Então, aquela frustração de não conseguir o que ele quer, ele está frustrado e ele late. E ele entra num padrão, que ele aprende a ver alguma coisa e a latir. E esses comportamentos evoluem para um estado agressivo. A notícia é boa para você. São muito raros os casos de um cão realmente agressivo. Um cão que nasce agressivo, que nasce sentindo o prazer em machucar outros cães, machucar outras pessoas, são muito raros. Eu, particularmente, conheci apenas um na minha jornada do mundo dos cães. Colegas de profissão de 40 anos, 30 anos de carreira, tendo acesso aos melhores cães do mundo, que são os cães de esporte, cães de presídio, conheceram, às vezes, dois, três cães realmente muito agressivos. A probabilidade do seu cão ser um cão verdadeiramente agressivo é muito baixa. Então, a probabilidade é que a reatividade do seu cão seja apenas frustração ou medo. Então, a gente tem como resolver isso. Então, nesse vídeo, você aprendeu as principais causas da reatividade, medo e frustração. Também aprendeu que a ferramenta que induz a reatividade com mais facilidade é o peitoral. E agora, eu quero passar algumas dicas para você começar a mudar o comportamento reativo do seu cão ainda hoje, se for possível. Primeiro, na natureza, os confrontos, o momento onde o cão está com mais medo, com mais ansiedade, o momento onde o corpo dele libera substâncias de adrenalina, de estresse, é a noite. É a noite que os perigos no mundo animal acontecem. Durante o dia, a matilha se movimenta, a matilha caça, que é prazeroso, e a matilha tende a descansar. À noite, eles descansam também. Mas é sempre aquele sentimento de qualquer momento a gente pode ser atacado. Então, o principal erro de quem tem um cão reativo é sair com ele à noite, que é onde os seus hormônios e o seu estado mental está mais ligado, mais atento a tudo. De imediato, comece a sair com o seu cão o mais cedo possível. De preferência, logo após o sol nascer, onde ainda não aqueceu bastante o asfalto e aquela vibe matinal de se movendo com a matilha. Então, eu quero que você saia pela manhã, que você faça o mesmo trajeto, que você faça um mapeamento desse trajeto pra descobrir aonde costumam ter cães soltos, quais são os portões que assustam o seu cão com outros cães latindo, e você vai criar uma rota de mais ou menos 30 minutos de caminhada pra grande maioria dos cães, sempre sendo prudente ao temperamento e saúde do seu cão, e você vai fazer a mesma rota, segura, no mesmo horário com o seu cão. Apenas isso. Você já vai ver uma melhora. Se adestramento é a padronização de comportamentos, eu consigo padronizar um comportamento de passeio calmo com o cão pela manhã. E aí, unindo o que você vai aprender na nossa próxima aula, você vai poder que o seu cão passeie pela manhã e logo, logo, esteja passeando à tarde e à noite sem problema nenhum. É claro que dá pra resolver um cão que só passeia à noite. Não tem dificuldade nenhuma pra quem já tem experiência no assunto. Mas, você que está começando, a melhor maneira é o caminho mais simples e justo com o seu cão. Pela manhã, ele vai estar mais calmo e ele vai entender que existe uma rotina. Se eu consigo um dia de um passeio tranquilo na ida e na volta, e eu consigo dois, três, quatro, cinco, eu começo a desenvolver um novo padrão. Eu quebro o padrão de reatividade e começo a desenvolver um novo padrão de calma com esse cão. E aí, com as ferramentas adequadas e a nova rotina que a gente vai montar na próxima aula, com certeza, você vai ter excelentes resultados. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, me siga no Instagram e deixe um comentário aqui com as suas dificuldades sobre o adestramento e sobre a reatividade. Fica tranquilo que é só o primeiro vídeo, vai ter mais dois vídeos sobre esse assunto. Eu aconselho que você assista todos até o final com papel e caneta em mãos. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até mais!